8,5 GB de atualização, rapaziada, é oficial. Primeiro grande update de 2024, talvez aí o primeiro grande update do próprio CS2. Nova caixa, primeira caixa do novo CS. Kukri Knife finalmente chegou e ela veio com animações, assim, super interessantes. Eu não tive a oportunidade ainda de usar uma, contudo, né, eu vi ali um gifzinho aqui, mano, tá, ó... Daquele jeito, gostosa demais. Primeiro skin de Zeus, e pelo que eu vi também, a Zeus não é mais tiro único, ou seja, você usa a Zeus e depois de 30 segundos você pode usar de novo. Mano, muita coisa nova, é quase uma operação de tanta novidade que tem, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né, então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês pra quem entrar no Kidrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Kidrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas, que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, Você ganha 10% de bodos em seu depósito, além de 50 centos de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Pra quem sabe, já em 2024, a Zeus tinha apitar e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal cachorro 1337, rinha aqui. E que vídeo, galera? Que vídeo, mano, esperado, ó. Já terminei de baixar tudo, tá verificando não sei o que agora. Pronto, já foi tudo. Jogar Counter-Strike 2. No geral, a gente já sabe praticamente tudo que veio de bom, só que eu quero ver, mano, novidade por novidade. Até porque eu mesmo tô muito ansioso. E textualizando pra vocês esse novo cenário de fundo, basicamente é porque agora o Corrida Armada voltou para o CS, com dois mapas, né, Shoots e Bagash. Shoots, inclusive, lembra muito o mapa danciente, mas não, não é. É completamente diferente. Inclusive, eu acho e, né, deve dar para colocar também aqui de fundo Shoots. Será que não dá, velho? Caraca. Mas tem esse daqui, ó. Que é outro completamente diferente, mano. Esse daqui é espetacular. Esse daqui é muito legal. Mas engraçado, esse mapa não tá no jogo. Será que já descobrimos aqui, possivelmente, o novo mapa que tá para chegar no jogo? Que é Shoots, não tem cenário. Mas esse daqui tem, esse daqui é muito legal. Vou deixar ele. Vamos direto aqui para a novidade que, mano, eu acho que ninguém esperava e que eu ainda não sei como irá afetar o mercado. Seguinte. Esse daqui você esconde, editor. É para outro vídeo. Simplesmente, agora, quando iremos colar um adesivo, eu vou jogar aqui na minha Blue Jam para mostrar de exemplo para vocês. Eu não tenho mais aquelas quatro posições padrões e apenas elas, não. Eu posso, literalmente, colar o adesivo onde eu quiser. Então, eu posso colar na madeira lá de trás e não na frente. Posso colar pertinho, por exemplo, do meu Chrome Foil. Será que dá para colocar em cima? Dá para colocar em cima também. Meio maluquice, mas dá. Olha a variedade de posições que eu consigo colar adesivos. Inclusive, eu posso colar em cima ali da falha do Blue Jam, que eles chamam de Scar Pattern. Enfim, posso tampar ali. Como vocês podem ver ali em cima, agora temos um slot a mais para colar. Mais um adesivo. Não são mais quatro, são cinco. Isso não é 100% novidade, né? Porque no Revolver e na G3 SG-1 isso já era possível. Só que, aparentemente, agora, dá para colar, mano, cinco em todas as armas. Então, por exemplo, a CM4-1S que eu já tenho quatro adesivos colados, dá para colar mais um. Dá mesmo, ó. Onde eu quiser. Posso colocar mais um Chrome, por exemplo. Além disso, eu também posso girar o ângulo do adesivo. Dá para colocá-lo, inclusive, de cabeça para baixo, mano. Olha, anotem aí. O que vai aparecer de craft novo maluco possível? Nossa, eu farei vídeos apenas sobre isso. Mas isso é muita loucura, mano. E, assim, não era esperado. Não acho que vai mexer muito no mercado porque, querendo ou não, você não tem ali a possibilidade de remover um adesivo e colar em outro lugar ou, então, mover de posição um adesivo já aplicado. Se a Valve fizesse isso, aí sim ia dar boludo. Aí sim ia dar treta no cenário. Porque muitos adesivos iriam desvalorizar, porém, né, pelo que eu estou vendo aqui, não é o caso. Ainda bem. Essa dica que eu fiz recentemente em homenagem aos jogadores que ganharam o Major, né, e tive que acabar deixando de fora aí o FNX, mano, agora eu posso encaixá-la aqui. Não sei onde, mas eu acho em algum lugar. Outra parada muito legal é que quando vamos colar um adesivo, a gente consegue dar uma espécie de zoom. E aí a gente, mano, guia aqui onde a gente quer esse zoom exatamente pra ver, né, onde a gente vai colar o adesivo, ver se vai ficar legal, ver se tá, mano, do jeitinho que a gente quer. Pra não ter erro também. Porque, mano, depois que você colou, você pode raspar, mas não tem como reajustar a posição. Na teoria, agora a gente também consegue colar adesivo no scope da Scout, né? Coisa que não era possível. E realmente dá. Outra novidade. Agora, quando vamos inspecionar um item aqui no menu, temos a opção de inspecioná-lo em primeira pessoa. Ou seja, na mão aqui do boneco. O que é muito legal. Ah, dog, mas isso eu consigo fazer com a minha própria skin entrando no mapa. Real. Mas com a skin dos outros, não. E o principal, né, temos aqui a primeira caixa oficial do CS2 e ela veio completamente diferente do que estávamos acostumados, rapaziada. Mano, dê um ligue nisso aqui. Não parece CS, mas é CS. Por enquanto, temos 12 em oferta por 323, porque, mano, acabou de lançar. Já dá para vermos aqui quais são as novas skins, ó. Começando por essa do Alberetas. Cara, rapaziada, aparentemente, nada mudou. São 17 novas skins, né? Mais os itens raros, que no caso são as facas. Ó, Mac 10zinha. Essas skins aqui de raridade azul, elas são mais simples, né? Elas são, cara, menos interessantes. Deixa eu ver uma aqui. Eu gostei bastante, ó. Cara, os itens azuis, eu gostei muito dessa SSG. Ela é realmente legal. Agora, os itens roxinhos. Essa Glock, que, pô, é inteligente, mas eu praticamente não gosto muito. Eu acho que eu já mostrei ela aqui no canal para vocês. SM4x4, eu não tinha visto até então. 5x7, bacana, né? Eu gosto de roxo, vocês sabem. MP7 também muito legal. Cano curto, mais ou menos. Agora, rapaziada, SM4x1 aqui, não tenho o que falar. Eu já disse para vocês uma vez que a USP Black Lotus é uma das skins de USPs mais bonitas do jogo. E a SM4x1 aqui não fica para trás. Ela está muito mais bonita que a USP também. Não sei se terei uma, mas é possível que sim. E aí temos a primeira skin oficial de Zeus. E eu tenho uma parada muito legal para falar sobre a Zeus. Agora, ela não é mais uma arma descartável. Ou seja, você não dá mais um tiro e joga fora. Não, você dá um tiro, depois de 30 segundos, você tem outra chance. A Zeus recarrega a cada 30 segundos. Ou seja, dá para usar aí umas 5 vezes durante o round. E o que me impressionou é que a Zeus não veio em uma caixa específica só para a Zeus. Ela veio ali numa caixa, mano, junto de armas, como se fosse uma skin qualquer. Então, atual, veio apenas uma skin. Não é uma parada que eu esperava. E aí, mano, tem essa skin de USP que, cara, essa skin de USP é espetacular. Talvez a skin mais bonita da caixa. Eu acho que eu também já mostrei aqui no canal para vocês essa skin. Essa Alp, meio valorante, né? Porém, eu acredito que ela tem um efeito muito legal dentro do jogo. Vamos esperar. A K47, que não a AK em si, mas essa mesma skin para a WP. Vários youtubers já mostraram. Eu sei que o Felipeira e o Polex mostraram. E as facas, né? Os itens raros dessa coleção. Kukri Knife, né? Já sabíamos que ela viria para o jogo, porém, ela trouxe algo que não tínhamos certeza ainda. Quando a Kukri Knife vazou, tudo indicava que ela teria animações iguais à da M9, tanto de saque quanto de inspeção. O que, para mim, não faz sentido nenhum, né? Você ter uma nova faca, mas uma animação de saque e inspeção que, pô, já era popularmente conhecida no jogo. Só que a Kukri veio com animações completamente diferentes e únicas. E, mano, eu, particularmente, gostei bastante. Então, ó, basicamente, essa é a animação de saque. Muito insana, muito agressiva também. Completamente diferente. De ataque sem novidade. Não, a segunda de ataque é diferente, mas, pô, esse saque é quase que em câmera lenta, mano. O cara faz uma espécie de malabares aqui, velho. Gira em pé. Tá maluco. Como todo novo modelo de faca, ela chegou com aquela primeira coleção de skins que tem feio de aquecimento de aço, Crimson Web, né? Não tem Doppler, por enquanto. Não tem Tiger Tuff, Gema Doppler. Então, nos próximos dias, aguardaremos aí o primeiro drop da Kukri Blue Gen. A primeira Kukri Fade com 100% de Fade. Da primeira Kukri Crimson Web Factory no Insta Streck. Dentro do jogo, esse menosinho aqui no canto esquerdo inferior não existia. E nele, já aproveito aqui pra mostrar também a nova cápsula de adesivos com adesivos legais, ó. Começando. Mano, na minha opinião, o destaque da caixa, esse adesivo aqui, ó, olhar distópico, o olho se mexe, mano. Obrigado, o olho se mexe. Eu não sei como os caras fizeram isso. Mas fizeram, de alguma maneira. Esse adesivo aqui, que também tem um efeito, mano, que parece que o adesivo é animado. Não é, né? Aparentemente, tudo ilusão de ótica. Contudo... Não deixa de ser impressionante. Olha que adesivo louco, mano. Um monitor dos anos 90, início dos anos 2000, sei lá, jogando CES 1.6. Fiz aqui a loucura. E outro simples, mas bonitinhos também. Então, pô, esse do Band-Aid é legal, né? Um Band-Aid dourado. Gostei bastante. O adesivo aqui do reciclando. Pô, galera, mano, criará aí alguns craps interessantes, principalmente em skins verdes. Nesse mesmo menuzinho, podemos ver aqui o novo kit de música, né? E aí tem o kit normal e o stat track. Pra quem não tá ligado, como que um kit de música é stat track? Basicamente, ele contabiliza rounds que você é o MVP. Eu não vou ficar mostrando música por música aqui, porque eu acho que não interessa, mas aquela música, o clipe que a Valve divulgou no Twitter, então, ela tá aqui. Dentro do jogo, tivemos vários e vários ajustes em vários mapas diferentes. Miragem, Inferno, Noobs, Anciente. E assim, muitas pessoas estavam reclamando que jogar de alp no CS estava muito difícil, mas não é que tava difícil. É que quem joga de alp, joga parado, cravado. E quem abria correndo com AK na mão, por exemplo, tava tendo vantagem. Essa vantagem foi reduzida em aproximadamente 16ms. Ou seja, aparentemente, agora o jogo tá mais equilibrado. Pra quem, mano, deixou de jogar o CS2 porque gostava muito de jogar de alp e já não tava mais tão legal, mano, podem voltar. Fiquem tranquilos. Os APDs que tivemos aqui, Miragem, Inferno, Overpass, Incent, esses mapas que vocês costumam jogar, não tem muito que ficar mostrando, rapaziada. Não é preguiça. Que basicamente foram ajustes de bugs de texturas, colisões, visibilidade, essas paradas assim que, pô, no final a gente nem nota muita diferença. Agora o que eu já falei pra vocês e é legal ver em game agora, mano, é só Zeus, rapaziada. Então, ó, antes, né, vocês lembram, a gente atirava de Zeus e o cara jogava fora. Agora a gente atira... Calma aí que... Faltou configurar aqui. Agora a gente atira, a carga reduz e ela vai recarregando, né, pra, mano, pegar a carga total novamente. Levam-se 30 segundos. Mano, alguém já dropou uma Zeus Olympus. Anunciou aqui a Minimoware por 2.500 reais. Não vale a pena, com certeza não vai custar isso. Ah, mas é a primeira skin de Zeus. Não vai custar, cara, porque, mano, tá em drop de caixa, nem é o drop mais raro da caixa. Então, fiquem tranquilos, né? Não à toa, as encomendas aqui não passam de 500 reais. Durante a gravação, a primeira Kukri também acabou de ser dropada, uma Safari Mesh de um teste por 9 mil reais. Não vende por esse valor, porém, dá pra inspecionarmos, né? Por esse lado é bom. Essa é a Kukri. É bonita. Assim, é muito mais bonita que várias outras facas aí. Deixa eu ver em primeira pessoa. Diferente, hein, mano? Bem diferente. Outra parada que mudou bastante e, cara, eu tô preocupado porque eu acho que terá alguns bugs por aí é porque agora a smoke tem sombra. Então, eu vou smocar aqui em qualquer posição só pra vocês verem. E, ó, ela tem uma certa sombrinha no chão e ela aparenta estar um pouco diferente, né? A animação parece que é outra, ela parece estar mais redonda, né? Aparecendo mais ali uma nuvem. Tá furando igual, né? Isso não mudou praticamente nada. Mas, ó, até a forma que ela dissipa parece que é uma nova animação. Nossa, olha o bugzinho aqui, mano, da sombra. É, eu sabia que isso ia dar algum problema, mano. Vi um tweet do Woody marcando Phelps. Se eu não tô enganado, aparecia ali a Vertigo onde a sombra do player dentro da smoke acaba revelando ali o jogador. Não sei, mano. Eu acho que isso pode dar algum problema em algum momento. Vamos ver, né? Vamos ter que esperar. Mas que a animação tá diferente, tá? Ela tá se mexendo muito mais. Tá mais calista? Aparentemente sim. Só que eles vão ter que ajustar aí umas paradinhas. Novas animações mais fiéis, né? Ao resultado do jogo ao final da partida. Então agora quando você perde os agentes ficam, mano, pistolas, tá ligado? Como também quando você ganha eles ficam felizes. Eles comemoram. E agora, rapaziada, quando você bate ali a sua meta de XP semanal para conseguir aquele drop semanal você fica com esse emojizinho ao lado do seu nick inclusive durante as partidas competitivas. Em algum dia da semana que eu ainda não sei isso será resetado e esse emoji provavelmente sai. Que é bater logo novamente a meta da semana para voltar com esse emoji. Vai mudar alguma coisa no jogo? Não. Mas tá aí um detalhe. No geral é isso, rapaziada. Aguardem os próximos episódios. Eu irei contar para vocês sobre todos os drops insanos que, enfim, acontecerem aí dessa nova caixa. Eu mesmo, né? Abrirei algumas. Eu com certeza terei uma skin de Kukri. Só preciso escolher qual, né? Só preciso o mano ver direitinho. É isso. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma notícia sobre CS2. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Atom 1337. Falou! 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 Falou!